Fala, boca de tarrafia pinguello. Ô, esse ano tá tão doido que o mês do cachorro louco nem foi agosto. Acabou só 100 de setembro. Sente só esse vizu que parece um filme do Mad Max. É, galera, essa semana demorou, porque o jornal do Mil Grau acabou trancado na fila da Expressa. Mas agora vai, porque está começando agora mais um jornal do Floripa Mil Grau. Como se já não bastasse todo aquele transtorno ocasionado na fila da SC-401, que acaba deixando de cabelo em pé toda aquela turma que mora naquela cidade que fica lá no norte da ilha. Sim, estou falando dos ingleses. Agora nós também temos alguns problemas de tráfego ocasionado pelo protótipo de motoboys. Tudo começou porque na sexta-feira, no final de semana, eu não sei direito, teve uma grande operação que estavam chamando de alguma coisa a salva-vidas, sei lá qual que é o nome, que dizia que era para proteger a vida das pessoas. E segundo o nosso amigo Paulinho Motoboy, na verdade, tudo que estava acontecendo é que começaram a fazer diversas cobranças que não estavam fazendo dos motoqueiros. Não sei se é um rolo do capacete vencido, do pneu vencido, pneu careca, escapamento que faz toque-toque, se é o rolo ali que não pode andar de bag, é o baú que é muito grande, não tem o mata-cachorro, não tem o mantendo a corta-pipa. E aliás, que absurdo esse cara que o cara mate cachorro, não sei, não entendi muito bem. Enfim, protejam as bucicas. Mas enfim, é que estão cada vez fazendo mais cobranças que a princípio não estavam fazendo os motoboys. Se está certo ou errado, eu não sei, mas sou a única pessoa que falou comigo, então vou acreditar nela. Cabe às agências de checar e checar. Mas de outro lado, esses caras aí se mataram durante a pandemia, enquanto se ficaram tudo em casa, fazendo a maior frescuragem de todas, os caras chegaram, levaram remédio, levaram comida, fizeram de tudo, cantaram pneu, empinaram, meteram RL, ramparam, fizeram de tudo. E agora os caras vão ser proibidos de andar pelas estradas, porque um detalhe ou outro, não sei se está certo. Na verdade, acho que não. Diz que embaixo ali daquele viaduto ali no caminho de quem volta ali perto da marginal, depois ali da padaria, inclusive chegaram a pegar até um cara de bicicleta. Essa imagem acabou chegando até nós. Queria deixar bem claro que eu apoio a causa de todos os motoboys, e por isso queria pedir encarecidamente que eles parassem de acelerar o máximo possível quando passam na frente da minha casa. Aliás, deixo aqui também outra mensagem. Você que altera o seu escapamento para fazer o maior barulho de todos, saiba que ninguém achou isso legal. E quando você passa na rua, todo mundo acha que você é um cor notário. Pare com isso. Como se já não bastasse toda essa dor de cabeça com o caso aí dos motoboys, tem acontecido frequentemente diversas operações aqui policiais que têm descoberto plantações de maconha em diversas residências de Flonopes. Aqui é um caso que a polícia descobriu uma plantação de maconha em três andares de uma residência. Os caras tinham um sistema muito bem elaborado para cuidar de todas as suas plantinhas. Segundo a polícia, eles tinham um sistema muito elaborado de ventilação, de temperatura e de armazenamento. Eles acreditam que tem alguém da engenharia por trás. Parece cada vez mais aquele boato de engenharia e de ervas da UFSC. Pode ser, sim, algo de verdade. Se engana quem pensa que a polícia aqui está que nem pescador do bom abrigo que só pega peixe pequeno. Na verdade, os caras fizeram grandes operações e pegaram alguns traficantes muito gigantes que estavam ali escondidos no Paraguai. E também, hoje, parece que fizeram outra operação em Balneário Camboriú. Para tu ver como é que são as coisas. Floripa está tão decadente que antes os traficantes bons ficavam tudo em Jurerê. Agora estão ficando tudo lá no Balneário Camboriú. Moisés X9. Numa atitude muito zoeira, o ainda governador de Estado, Carlos Moisés, resolveu cair atirando e denunciou que ali no DETRAN, os caras pagariam, tipo, por 900 metros quadrados de espaço que, na verdade, não existem. Deve ser por isso que o DETRAN nunca volta a funcionar. Os caras chegam para trabalhar e o lugar que seria o trabalho, na verdade, ainda não foi construído. Como que nós gostamos aqui de fogo no parquinho, esperamos que o governador Moisés comece a botar a boca no trombone e denuncie a raça toda. Segue em frente, Moisés X9. Eleições 2020. Faltam apenas dois dias para começar a campanha. Esperem para ver que todo o seu Facebook, Instagram, Tinder, TikTok e até mesmo no seu Tamaguchi, o que vai rolar é apenas propaganda de político. Não será fácil, mas nós vamos superar tudo isso juntos. Tomara que tudo acabe o quanto antes. Isso foi tudo que aconteceu de relevante nessa semana. E para terminar, Jornalzinho, vamos ter um momento cultural, onde vamos apresentar para você que não tem cultura, uma música que devia ser sucesso em todo o world, que é a música Motoboy, do Das Aranhas, ainda do tempo que tinha o Gazoo. Sente isso aqui clássico. Solta o som, DJ Cartola. Segue terminando aí com a música, vai aumentando o volume. E esse foi mais um Jornal do Floripa Mil Graus. Bom dia. Correndo na pista, motoboy. O anjo da pista, motoboy. Correndo na pista, motoboy.